No corredor, três mulheres. Elas andam juntas pela penitenciária feminina. O laço que as une não é de amizade. Esta é uma família. Mãe e duas filhas. Todas presas. A primeira a chegar foi Isabel. Há dez meses foi presa por receptação. Três meses depois chegou a filha Thaisa, presa por tráfico de drogas. Vinha me visitar, minhas filhas. E de repente, quando eu subi, que essa daqui estava aqui, eu já passei mal. Mas pelo menos ela tinha outra para vir me visitar. Aí de repente não ficou mais nenhuma. As duas presas. Eu nunca pensei na minha vida. Porque da onde eu falo, eu quero estar sozinha, mas não queria que minha filha estivesse. Porque eu estava sabendo o que eu estava fazendo. Eu fiz sabendo já que um dia ia acontecer isso. Tatiana, que costumava visitar a mãe e a irmã, foi a última surpresa. Também por tráfico de drogas. Eu brigava lá. Cheguei até a me zangar com a mãe. Por causa disso daí. Cheguei e me embora. Saí de casa. Era pequena ainda. E aí, quando eu saí de casa, eu sempre comecei, sempre trabalhei. Nunca dependi de droga para eu viver disso, não. Então, eu dei meus filhos. Dei dois filhos meus. Por causa que eu não tinha como eu trabalhar. Eu não tinha marido. E aí, nunca aconteceu isso daí, não. Nunca imaginava isso daí que ia acontecer comigo, não. Nunca na minha vida. Tatiana está grávida. A avó afaga o neto ainda na barriga da filha. A criança pode nascer dentro da penitenciária. O pai do bebê também foi preso. Ele foi. Ele está preso. O seu marido está preso? Meu marido está. O pai do seu filho? O pai da minha filha e desse também. Ele está preso. Aí, sei lá o que foi que deu em mim. Só que nós estávamos parando de ver aqui dali. Eu já tinha parado até então que eu passei até a fome. Na penitenciária feminina, histórias se repetem. Esta mulher prefere não ser identificada. Aos 44 anos, cumpre pena de 12 anos de prisão. Foi detida junto com os dois filhos. Na casa dela, funcionava um ponto de venda de drogas. Nunca vendi droga, não. Deus sabe disso que eu estou falando na verdade. Nunca vendi. A senhora foi presa por causa do envolvimento dos seus filhos? Por causa dos meus meninos. Por causa do meu menino. Por causa do pau do meu menino. Mas você não sabia disso? Não sabia, não. Sabia de jeito nenhum. Eu jamais aceitarei isso na minha casa. Eu sempre trabalhei. A senhora chegou a conversar com o seu filho sobre isso? Já quando estava preso na irmã Guita, ele disse que ele se sente culpado de estar aqui. Se sente culpado. Ele disse, mãe, eu estou puxando duas cadeias. A sua e a minha. O tráfico de drogas destruiu minha família. E hoje nós estamos nesse lugar. O tráfico de drogas e outros crimes tem se tornado um negócio de família no Piauí. Também na semana passada, um traficante foi preso com um filho de três anos em um ponto de venda de drogas. Nesta quarta, a polícia prendeu mãe e filhos. E na quinta, um pai e um filho também foram presos na zona sul de Teresina. Essa semana, infelizmente, que a gente diz, felizmente pelo trabalho da investigação. Três famílias, né? Nessa semana, três famílias. Todas elas envolvidas num tráfico de entorpecentes. Lamentável. Senhoras, senhores, idosos, pai, avô, quer dizer, e colocando seus filhos para vender drogas. A socióloga e gerente da penitenciária feminina explica os motivos que levam a esse fenômeno social. É uma coisa fácil de você concluir, assim, dentro da família, se pai e mãe estão envolvidos nessa estrutura, nesse universo do delito ou do crime, o que é provável que aconteça é que os filhos sigam o mesmo caminho. Não quer dizer que é uma regra absoluta e que todos vão fazer esse trajeto. Mas é bem possível que eles façam. Principalmente, eu não tenho dados ainda sobre isso, mas é mais comum mães e filhas do que pais e filhos. Porque as filhas também estão envolvidas no mesmo quadro. São filhas que já têm filhos, que estão separadas do marido, que já vivem acostadas na mãe, que a mãe quer sempre ajudar, que a mãe quer sempre remediar a situação e acaba envolvendo todo mundo. Em 2012, a penitenciária feminina abrigava 66 detentas. Hoje, a instituição tem 160 mulheres presas. Esse aumento reflete uma tendência nacional. Entre 2007 e 2014, o número de mulheres envolvidas com o crime subiu 566%, enquanto o de homens presos subiu para 123%. Segue o padrão de avanço da mulher de um modo geral. É um padrão normal, não é uma coisa diferenciada. É óbvio que é uma coisa negativa. O crime é uma coisa negativa. Mas a mulher tem avançado em todos os espaços. Ela tem ocupado espaços que antes eram restritos ao universo masculino. De que a mulher também tem esse mesmo potencial agressivo, de conquista, de invadir espaços. E a mulher tem feito isso por vários fatores. Se eu dissesse que ela faz isso pelo simples fato de ser levada pelo parceiro, eu estaria descartando outras tantas variáveis que influenciam. Porque ela é a chefe da família, porque ela tem que assumir o papel de provedora, porque provavelmente o marido já estando preso, ela vai assumir todas as responsabilidades. Então ela fica vulnerável de todas as formas. Muito mais propícia a ser levada por esse caminho do que qualquer outra pessoa. Entendeu? E o homem, quando ele está preso, ainda tem esse agravante. O homem sai e tudo que pertencia ao universo dele está lá, esperando por ele. A mulher, os filhos, a família e tudo. Quando uma mulher é presa, o que acontece? Ela é presa, ela perde o marido, possivelmente na maioria dos casos. Os filhos vão para outra parte da família tomar de conta, ou vão para instituições que vão tomar de conta dessa criança. Então quando ela sai daqui, ela tem que reconstruir todo o universo dela. O dia a dia dentro de um presídio parece só ser superado pela esperança da liberdade. Aí um dia eu saio daqui que eu vou recomeçar a minha vida. Só faço algum plano na minha vida, que eu vou saber aquele portão para fora. O que me segura a senhora para esperar esse momento de estar lá fora? O que me segura? A minha mãe, minhas filhas, meus netos. Todo dia eu peço a Deus força, Deus me dê força. Eu não desisto de orar. Eu oro, peço a Deus, Deus do teu coração e meus filhos. Que não queiram mais restar a vida, que vão sair daqui desse lugar. Eu rezo muito, peço, porque a gente muda o meio de viver lá fora. Que não queiram mais isso, só mesmo trabalhar honestamente. Nós três. Ah, minha filha, eu não quero viver aqui nunca mais na minha vida. Até porque eu já tinha raiva disso daqui. Agora, com essa experiência que eu estou passando bem aqui, eu não quero nunca mais na minha vida isso daqui, não. Eu devia eu não ter caído com drogas, mas a minha filha caiu. Então, com essa daí, eu já não vou vender lá e vou comprar em outro lugar. E vou botar um restaurante para me viver, para não dar o apoio para minhas filhas.